É pra tocar no paredão Bora Gleis Martins, o homem que mais pesca no meu cariri Bora Gata Branca Tropei no Atlântico de pote Pra pescar piranha, o anzol tem que ser forte Mas nós tem amanhã, hoje é Juliette e short Final de semana, começa em Brasília Termina em Anga Descontrole, tem que MD ou Zé Pemba Aqui não tem hi-fi, mas nós vamos navegar O aguamento tá diferente, perdeu a postura De lançar na mão, de peça na cintura Não pula não, que se matei tubarão E a abertada ceia bate junto com o grafão Não pula não, que se matei tubarão Mas segue o cheiro de longe, se tá na maldade ou não Doce marola, suor, a bela sentada da Jô Brincando por cima da Dó, a filha da puta da Jô Nós não perdeu o chute no gol, a garrafa de ui secou Revoada da pita de novo, que o sócio da rua patrocinou Tropei no Atlântico de pote Pra pescar piranha, o anzol tem que ser forte Mas nós tem amanhã, hoje é Juliette e short Final de semana, começa em Brasília Termina em Anga Descontrole, drink, MD ou Zé Pemba Aqui não tem aipa, mas nós vamos navegar O aquamê tá diferente Perdeu a postura De lançar na mão, de peça na cintura Não pula não, que se matei tubarão E a abertada ceia bate junto com o grafão Não pula não, que se matei tubarão Sem cheiro de longe, se tá na maldade ou não Doce, barola, suor, a bela sentada tá show Brincando por cima da dó, a filha da puta tá show Nós não perdeu o chute no gol, a garrafa de ui secou Revoada da pita de novo, que o sócio da rua patrocinou Isso não é o gato, mas tem que tocar Bora, caldeira, educação, estourou, TT E tamo na mídia Uai, estou aí Agora o Felipe tá cheio que lá, estourou o papai Bora, alto, céu, celular Andrezão do Depósito Bora, caldeira, educação, estourou o papai Bora, caldeira, educação, estourou o papai É pra tocar no paredão É diferente Vivo no grato Hoje é dia de bagaceira Chama a galera e cai na bebedeira Hoje é dia de comer água Balançar a rabadeia de fazer besteira E chama todos com o tadinho pra fazer a putaria Hoje é rei de piseiro, dia de fazer orgia Dia de virar o rito, de beijar, fazer amor Bata o tico pra cantar Bora, Fabiano Joia Academia SM Fitness Alisson Burger É diferente Bora, Gico Montagem, Cacson Mix Hoje é dia de bagaceira Chama a galera pra cair na bebedeira Hoje é dia de comer água Balançar a rapa, dia de fazer besteira E chama todos com tatinho pra fazer a putaria Hoje é rave, piseiro, dia de fazer o dia Dia de virar o litro E beijar, fazer amor, bota o tico pra cantar Arrasca! Pega a água para a seca 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 Ela vem pro outro abate, novinha, porque a vontade vem sentando na maldade Que eu não quero sacanagem, rede de maracujá, corrigiu pra relaxar Capricha na sentada, capricha na rebolada, vai Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra teu talento rebolar, neném Olha aqui, mostra a habilidade que essa raba tem Olha aqui, mostra teu talento rebolar, neném Não é de 4, de 4, que é a bola nesse rap, ela é de 4, de 4 Olha aqui, mostra a habilidade que essa raba tem Não é de 4, de 4, que é a bola nesse rap, ela é de 4, de 4 Não é de 4, de 4, que é a bola nesse rap, ela é de 4, de 4 Aí, aí, lá Vira aqui Vira amigo Vira pra merry sentido meu cari Luke Brake Barcelona dos paredóis do meu brasil Bora junto o paredão Vai patocano pare Vambora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gosta de cachorrada Bora, 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 bora Eu vou lançar a braba Vamos as amiguinha que gosta de cachorrada Cê coisado e botadão na rabada É só uma vada Cê coisado e botadão na rabada É só essa vada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá Deixa a movida, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá Ela só quer socadão, sacadinha e rebolada Vai ser pá, 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 e pá nessa malvada É pra tocar no paredão Carretos, brilho, corajão do paredão, estourou, tete O bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Segue a pensar de botadão na rabada essa malvada Segue a pensar de botadão na rabada essa malvada Ela só quer socadão, sacadinha e rebolada Vai ser pá, 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 vai só morrida Ela só quer socadão, sacadinha e rebolada Vai ser pá, 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 começa a morrer Ela só quer socadão, sacadinha e rebolada Vai ser papá, papá, papá nessa malvada Ela só quer, só cadu, cê tá de rebolada Vai ser papá, papá, papá nessa malvada Mas tá aí, diretamente Bora barbearia, dá ruim, estourou papai Alisson Burger Olha o swing do meu caro imitido, cara Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a drama Xandinho, bota o teclado, passa o mar Cheirando atuantiu no meu pano Tô virgulado, invejoso, babando o ovo Pra vir parar do meu lado, o quê? Puxando na risca os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, segue em frente E nós é de render Cheirando atuantiu no meu pano Tô virgulado, invejoso, babando o ovo Pra vir parar do meu lado, o quê? Puxando na risca os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, segue em frente E nós é de render Mas a vida é louca, um mundão Nós tá só de passagem Lembre das quebradas que passei Pra viver essa paz Vários vão querer colar do lado Tu vira teu amigo Quanto vão falar que é de verdade Pra te ver perder Sustentar na raça Humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão Porque na linha ninguém falha Mas que sustentar na raça Humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão Porque na linha ninguém falha Cheirando atuantiu no meu pano Tô virgulado, invejoso, babando o ovo Pra vir parar do meu lado, o quê? Puxando na risca os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, segue em frente E nós é de render Bora, Bumbu da Luz Tênis Pertunça Olha o suído Bora, minha academia, SM Fitness Vem, tá cheque, mas Fabiano Jóia Cheirando atuantiu no meu pano Tô virgulado, invejoso, babando o ovo Pra vir parar do meu lado, o quê? Puxando na risca os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, segue em frente E nós é de render Cheirando atuantiu no meu pano Tô virgulado, invejoso, babando o ovo Pra vir parar do meu lado, o quê? Puxando na risca os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, segue em frente E nós é de render Mas a vida é louca no mundão Nós só tá de passagem Lembro das quebradas que passei pra viver essa fase Vários vão querer colar do lado, vira teu amigo Quanto vou falar que é de verdade pra te ver perder Sustentar na raça, humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão, porque na linha ninguém faz Nós quis sustentar na raça, humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão, porque na linha ninguém faz Cheirando atuantiu no meu pano Ovo pra vir parar do meu lado, o quê? Puxando na risca os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, segue em frente E nós é de render É pra tocar, meu pai É pra ser bem Alto, seu celular Estourando é pra São Miguel Bora, Felipe E era pra surra de cama a cenela Só quem levou foi eu Na sentada que ela deu Mudeu meu pescoço fazendo gostoso E arrepio o corpo só de lembrar Queria de novo sentir o seu corpo Ela é o golpe que eu quero levar Eu vou matar vontade Naquela sentadinha descarada Senta, 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 gostosa Senta, senta, danada Senta, senta, senta Senta, senta, descarada Eu vou matar vontade Naquela sentadinha descarada Senta, senta, gostosa Senta, senta, danada Senta, 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 senta Senta, descarada Bora, Felipe Marginho Cadiz, Amigos Bora, Macaxeira Estourou É, tem que lugar E era pra surra de cama a cenela Só quem levou foi eu Na sentada que ela deu Mudeu meu pescoço fazendo gostoso Que arrepia o corpo Só de lembrar Queria de novo sentir o seu corpo Ela é o golpe que eu quero levar Eu vou matar vontade Naquela sentadinha descarada Senta, senta, gostosa Senta, senta, danada Senta, senta, senta Senta, senta, descarada Eu vou matar vontade Daquela sentadinha descarada Senta, senta, gostosa Senta, senta, senta Danada Senta, 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 senta Senta, descarada Eu vou matar vontade Daquela sentadinha descarada Senta, senta, gostosa Senta, senta, danada Senta, 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 senta Senta, descarada Eu vou matar a vontade daquela setadinha descarada Rasga, Demis! Seta, 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 seta descarada Diretamente do Juazeiro e do Crá, terra do meu padre, Cácio, A, A, O, O, A Uai, está aí! Sucesso de Cucurá! Olha o Felipe da Checlaus, alto o céu, celular! Olha o doutor Fabinho! Eu vou fazer um moito, nas itocas escondidas Convidei as novinhas e todos meus amigos O culi vai arrochado de cachaça, o isquidré Eita putaria boa, vai ser um cabaré Eu vou fazer um moito, nas itocas escondidas Convidei as novinhas O culi vai arrochado de cachaça, o isquidré Eita putaria boa, vai ser um cabaré O paredão tá batendo, batendo, batendo Forte e as novinhas descendo O paredão tá batendo, batendo Batendo forte e eu vou só registrando Filmando e batendo forte O paredão tá batendo, batendo, batendo Forte e as novinhas descendo O paredão tá batendo, batendo, batendo Forte e eu vou só registrando Filmando e batendo forte Eu vou fazer um moito, nas itocas escondidas Convidei as novinhas e todos meus amigos O culi vai arrochado de cachaça, o isquidré Eita putaria boa, vai ser um cabaré Eu vou fazer um moito Convidei as novinhas e todos meus amigos O culi vai arrochado de cachaça, o isquidré Eita putaria boa, vai ser um cabaré O paredão tá batendo, batendo, batendo Forte e as novinhas descendo O paredão tá batendo, batendo, batendo Forte e eu vou só registrando Filmando e batendo forte O paredão tá batendo, batendo, batendo Forte e as novinhas descendo Desce, desce de short E o paredão tá batendo, batendo Batendo forte e eu vou só registrando Filmando e batendo forte É sucesso em lugar Bora peixe dos dez É pra tocar no paredão Bora sertão, bora rapaela E as novinhas do Quanto sem limite E, 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 a